Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso quarta-feira, Copa do Brasil. É, os quatro jogos nesta quarta-feira. E, tirando o jogo internacional e América Mineiro, na minha visão, os favoritos levaram a melhor. Jogo do Palmeiras com Ceará, 3x0, Palmeiras em casa. No jogo Cuiabá e Grêmio, o jogo, mano de campo do Cuiabá. Cuiabá 1, Grêmio 2. Aí, a exceção internacional e América Mineiro, que, na minha visão, e na pré-rodada que eu fiz, eu apontava o Inter. O Inter perdeu em casa com América Mineiro. Internacional 0, América Mineiro 1. E o jogo que eu vou falar agora, o jogo que a gente vai comentar agora, o mandante perdeu. Mas, pra mim, o visitante é o favorito pra vaga. Tô falando do jogo Flamengo e São Paulo. Flamengo 1, São Paulo 2. São Paulo abre uma boa vantagem, ganha fora de casa, mas não tem nada decidido. Nem nesse jogo do Flamengo com São Paulo, nem do Internacional com América Mineiro. Do Grêmio com o Cuiabá, só se acontecer alguma coisa muito extraordinária pro Grêmio perder a vaga. E do Palmeiras e Ceará, o Palmeiras tá muito encaminhado, porque fez o 3x0. Não é impossível o Ceará tirar, mas, é bem difícil. Então, pra mim, o Palmeiras tá bem encaminhado pra semifinal, o Grêmio também. Agora, Inter, América Mineiro, Flamengo, São Paulo, está tudo em aberto. Mesmo que fosse ao contrário. Então, é desse jogo, Flamengo 1, estreia do Rogério Senne. São Paulo 2, dois gols de Brenner, e uma pichotada, uma entregada de gol, foi praticamente um gol contra do Hugo. Dois, que a gente vai falar agora. Galera, depois da vinheta, vamos lá, galera. Então, peço logo pra vocês curtirem, compartilharem, divulgarem o canal, dê o seu like, se quiserem entrar no nosso WhatsApp, 022-99-2254-512. Eu perdi os grupos todos. Vou ter que remontar alguns grupos. Mas se você quiser, eu tô remontando os grupos, a gente coloca no grupo do seu time, tá aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal também a crescer, aqui embaixo também pode se tornar membro. Vamos lá. Bom, estreia do Rogério Senne. Primeira coisa, é... O time jogou completamente diferente do que jogava com o Domi. Se a torcida queria um algo mais, teve. A derrota é doída. O Flamengo perdeu, vai com desvantagem pra São Paulo, não tem nada definitivo, 1x0 do Flamengo lá é pênalti, mas uma derrota é sempre uma derrota, porque 1x0 do Flamengo lá, o Flamengo que tava classificado, já que teve empate no Rio. Então a missão do Flamengo realmente ficou mais difícil. Mas nada impossível. Da mesma maneira que o São Paulo ganhou de 2x0, é o Flamengo que pode ganhar de 2x0 lá. Não é nada impossível. Mas é lógico, coloca uma pressãozinha a mais. Além de colocar uma pressão também no Rogério Senne, que ele tá no início de trabalho. E ele foi eliminado pelo São Paulo com o Fortaleza, vai ser zoado, todo mundo vai zoar o Rogério Senne, porque ele estreou com o pé esquerdo, é no Flamengo. Porém, porém, eu já vi esse filme de começar com o pé esquerdo. Eu já vi esse filme em 2019. Não tô falando que vai acontecer, mas eu já vi esse filme. Aí qual foi o filme? Bom, o Flamengo começou assim, com a Copa do Brasil e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Tá lembrado? O Jesus jogou com o Atlético Paranaense, depois teve um jogo da Copa do Brasil, depois teve outro jogo e foi eliminado nos pênaltis. Será que vai acontecer? A gente não sabe. Mas depois a história por si só foi contada. Mas o Flamengo jogou diferente. Os jogadores estavam diferentes. O Flamengo jogou na formação num 4-4-2, com uma dupla de ataque, o que não fazia muito tempo. Há muito tempo eu não vejo o Flamengo marcar alto. O Flamengo marcou alto. deu muito menos oportunidades ao São Paulo do que no jogo do Campeonato Brasileiro. O primeiro chute do São Paulo foi no segundo tempo. No primeiro tempo o São Paulo não deu um chute ao gol. O Flamengo já tinha dado uns 6 ou 7 chutes. O Flamengo já tinha perdido pelo menos uns 2 ou 3 gols. O Volpe mais uma apesar do Brenner do jogador ter feito os 2 gols mas o destaque da partida foi o goleiro do São Paulo de novo. Porque naquela partida do Campeonato Brasileiro o de São Paulo ganhou de 4 a 1. Mas o destaque foi o goleiro. Ele pegou 2 pernas fora as outras defesas. O Flamengo perdeu um caminhão de gols de novo contra o São Paulo. Isso ficou exatamente igual. O que aconteceu no Campeonato Brasileiro que o Flamengo perdeu de 4 a 1 e o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Porque tem que lembrar e o Volpe pegou 2 pênaltis. E o Volpe foi o destaque daquela partida. Apesar de ter sido 4 a 1 o destaque foi o Volpe. Nessa partida o São Paulo ganhou de novo 2 a 1. Mas o destaque foi o Volpe. Ele pegou muito de novo. Teve um gol anulado do Gabigol que estava ali na... Rapaz, essas marcações são complicadas. Teve um gol anulado eu não sei se foi no jogo do Fortaleza com o Atlético Paranaense que também foi na na conta ali. Eu acho que foi Fortaleza e Atlético Paranaense que se o Fortaleza tivesse feito o gol tinha feito 2 a 0. Depois o nego foi ver a marcação viu que a marcação estava errada que na verdade não estava impedido essa marcação também foi cara é assim na conta do chá na conta do chá mas o Flamengo teve o gol anulado teve o gol do Gabigol teve mais diversas oportunidades o Flamengo poderia ter feito uns 3 ou 4 gols nessa partida o Flamengo criou e diferentemente da outra partida o Flamengo marcou o melhor o Flamengo dificultou muito o São Paulo as poucas vezes que o Flamengo errou na marcação o São Paulo aproveitou que é um time muito bem treinado o gol do São Paulo foi um erro de marcação do Arrascaeta que tinha acabado de entrar que aí o São Paulo ficou com superioridade numérica no meio de campo conseguiu trabalhar a bola e foi uma bola enfiada entre os zagueiros o que o São Paulo fez muito naquele jogo aqui no Maracanã que nesse jogo não conseguiu fazer que na verdade quem estava fazendo muito isso era o Flamengo com o Gabigol entrando entre os zagueiros então foi um jogo muito bem jogado o Flamengo completamente diferente o Diniz sabia que o Flamengo ia vir bem diferente ele se preparou pra isso o que eu achei porém também isso vai um pouquinho da escalação que o Rogério Senne fez o Flamengo ficou menos com a bola do que devia isso irritou um pouquinho ele deu pra perceber que ele ficou um pouquinho irritado que ele queria o Flamengo mais com a bola porém aí é característica dos jogadores o Everton Ribeiro faz muita falta porque ele segura essa bola ele faz essa bola gerar então quando o Flamengo tiver o Everton Ribeiro e o Rascaeta o Flamengo vai ficar geralmente mais com a bola mas como ele começou no primeiro tempo com o Michael por um lado o Vitinho que fez uma partidaça o Vitinho o Gabigol também fez uma grande partida o Bruno Henrique não teve que voltar tanto o Flamengo jogou muito melhor este Flamengo do Rogério Senne se joga contra o Flamengo do Domenech e a golear e o Rogério Senne treinou na terça e na quarta feira de manhã ele já conseguiu dar uma ajeitada tática na zaga do Flamengo o primeiro gol foi lógico a triangulação do São Paulo houve um erro de marcação o segundo gol também é mérito do São Paulo porque marcou alto mas aí vale a experiência se é o Diego não estou aqui o gol errou entregou o gol para o São Paulo São Paulo agradece o garoto foi lá e fez o gol mas se é o Diego Alves ele já tinha bicado aquela bola para frente erro eu sou eu gosto dessa saída de bola mas quando você vê que o time está chegando muito bica a bola para frente esse é um dos problemas que o zagueiro do Flamengo tem eles vão tocando a bola mesmo que esteja apertado porra quebra essa bola para frente quebra essa bola para frente isso para mim foi erro do Hugo mas também foi erro do zagueiro do Léo Pereira que já tinha que ter quebrado que a bola voltou para o Léo Pereira umas três vezes dava um bico para frente dava um bico o empate não estava ruim mas foi um bom jogo no primeiro tempo o Flamengo foi bem melhor bem melhor o São Paulo não deu um chute no gol o Flamengo criou oportunidades o São Paulo começou melhor o São Paulo começou melhor indo para cima apertando dificultando teve dois escanteigos o Diego Alves logo no início jogou uma bola para escanteigo bizonhamente alguns jogadores nítidos fora de ritmo o próprio Diego Alves o Arrascaeta que entrou fora de ritmo o Gabigol apesar de correr mas um pouquinho fora de tempo da bola o Arrascaeta também mas o Flamengo fez uma grande partida a torcida pode estar chateada com a derrota mas a torcida do Flamengo gostou do que viu gostou do que viu e a do São Paulo também que o São Paulo está fazendo um futebol porra muito convincente lógico é é mata-mata é mata-mata mas consegue um grande resultado vai aproveitar vai dar uma sacaneada vai zoar o Rogério Senna vai zoar o Flamengo tem que zoar mesmo faz parte do futebol é os times envolvidos nesse troca-troca todos eles perderam o Internacional saiu o treinador entrou o Abel o Inter perdeu Flamengo mandou o treinador embora contratou o Rogério Senna estreou perdeu Fortaleza que perdeu o Rogério Senna contratou o Marcelo Chamusca mas ainda não estava em campo mas perdeu o treinador perdeu o jogo para o Bahia o Curitiba que perdeu o Chamusca para o Fortaleza perdeu o jogo para o Grêmio ou seja os quatro times que estavam envolvidos nesse dança das cadeiras de treinador os quatro perderam os quatro perderam é então o jogo foi bom foi bem jogado bem disputado muito mais difícil o jogo que o Flamengo fez hoje que perdeu de 2 a 1 do que aquele que perdeu de 4 a 1 apesar daquele de 4 a 1 o Flamengo ter perdido dois pênaltes ter perdido no caminhão de gols o Volpo ter pego para cacete esse jogo o Volpo também pegou para cacete o Flamengo perdeu alguns gols teve no segundo tempo ah só para só para lembrar é não estou tirando mérito da vitória do São Paulo ganhou não interessa que o outro errou o Flamengo errou porque o São Paulo apertou então é mérito do São Paulo porque se o São Paulo não aperta não ia fazer o gol o São Paulo só fez o gol porque apertou lá na frente a mesma coisa que o São Paulo fez apertar lá na frente o Flamengo fez o Arrascaeta tomou uma bola se o Arrascaeta toca para o Bruno Henrique o Flamengo tinha feito o gol ele tentou chutar 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 para fora então o Flamengo também a mesma não tão claro assim tão debaixo do gol igual foi o gol do São Paulo mas o Flamengo também teve quando o Flamengo tira o Gabigol bota o Thiago Maia foi porque o Flamengo tinha perdido o meio de campo o São Paulo tinha avançado quando ele tira o Gabigol já cansado e bota o Thiago Maia o Flamengo volta a marcar em cima e logo que o Thiago Maia entra o Flamengo rouba duas bolas e teve uma clarisma que foi essa do Arrascaeta que o Flamengo poderia ter feito o 2x1 e não fez e existe aquela máxima quem não faz leva então foi um grande jogo Flamengo bem diferente Flamengo muito mais parecido não igual mas muito mais parecido com o que o torcedor do Flamengo viu em 2019 lógico guardar as devidas proporções porque o time jogou da maneira diferente porque os jogadores são diferentes o Michael tem uma característica o Vitinho tem outra mas jogou muito mais parecido o Arão o Gerson vindo de trás sendo aquele homem que vem com a bola no pé de frente o Flamengo ficou menos com a bola isso isso é é um ou diferencial daquele Flamengo de 2019 para esse de 2020 principalmente agora que o Jorge Alessandro está assumindo mas acredito que isso vai mudar com o tempo principalmente quando tiver todas as peças mas foi um grande jogo poderia ter sido vitória de qualquer dos lados como eu falei foi 2x1 São Paulo fez um grande jogo dificultou é muito difícil fazer gol no São Paulo e não é nesse jogo também não foi fácil fazer gol aproveitou as oportunidades que teve e o São Paulo não teve tantas oportunidades o Diego Alves por exemplo acho que se o Diego Alves fez uma defesa foi muito logo que ele saiu quem fez uma grande defesa foi o Hugo saiu fez uma grande defesa depois teve uma outra defesa do Hugo mas estava impedido uma bola lançada na área ou seja os goleiros os dois goleiros do Flamengo que jogaram não trabalharam tanto assim o São Paulo não criou tanto assim mas aproveitou as oportunidades e o Flamengo criou muito chutou e o goleiro pegou muito mas teve lances do Flamengo que não se pode perder o Flamengo teve um gol anulado o VAR anulou então teve o do Arrascaeta teve o do Bruno Henrique que poderia chutar ele passou teve um outro do 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 Gabigol que o Bruno Henrique pegou no contra-ataque tocou um pouquinho atrás do Gabigol perdeu o gol ou seja o Flamengo criou mesmo o sistema defensivo do São Paulo sendo bom o Flamengo criou muito porém o jogo o determinante foi o que quem não faz leva mas foi um grande jogo pros dois lados está tudo em aberto tudo em aberto lógico lá em São Paulo é o jogo acredito que vai ser um pouco diferente por um detalhe o campo do São Paulo é melhor do que o do Maracanã o gravar do Maracanã é muito ruim então lá a bola vai rolar melhor e até lá alguns jogadores vão estar fisicamente melhor além do Rogério Sene ter um período pra treinar porque o Flamengo joga no sábado mas deve se apresentar amanhã tem mais um treino amanhã tem mais um treino sexta joga no sábado já dá pra acostumar um pouquinho mais com o que o Rogério Sene tem e depois só vai jogar na quarta então tem domingo que é eleição tem segunda tem terça então dá pra incrementar mais lá o Flamengo vai ter que sair pra tentar fazer um a zero mas geralmente o Flamengo cria só não pode perder os gols que perdeu né e o São Paulo do jeito que o São Paulo joga eu não acredito que o São Paulo vai ficar atrás ele também vai querer propor o jogo provavelmente o São Paulo lá vai querer partir pra dentro pra tentar fazer logo um gol pra ampliar o placar pra aumentar a margem porque se o São Paulo faz um gol o Flamengo tem que ganhar de qualquer maneira não interessa o resultado mas aí dificulta mais o adversário porque o adversário tem que se abrir mais mas vai ser um jogão não tem nada definido é a torcida tá chateada com mais uma derrota porém essa derrota tem uma situação diferenciada porque o Flamengo competiu o que não acontecia o Flamengo contra o São Paulo naquele 4x1 não competiu o Flamengo no 4x0 pra Atlético Mineiro não competiu e o jogo contra o Atlético Paranaense que se classificou pra Copa do Brasil competiu porque o time do Atlético Paranaense também tá muito mal mas apesar da derrota teve algo de diferente e era isso que a torcida queria então grande vitória do São Paulo São Paulo que a gente conhece com jogadas com intensidade com marcação alta com posse de bola grande São Paulo é um candidatíssimo ao título brasileiro candidatíssimo ao título brasileiro vem aí de uma sequência grande sem derrotas é parabéns ao Diniz parabéns ao São Paulo e parabéns ao Rogério Cênia apesar da derrota que nego vai sacanear mas deu pra perceber que tem mudança em um dia de trabalho o Rogério Cênia fez muito mais do que o Domenech fez o tempo que ele ficou no Flamengo o Rogério tem agora a missão de tentar consertar a cagada que o Domenech fez isso vai levar um tempinho mas eu particularmente gostei muito do que eu vi desse jogo muito muito mesmo a única coisa que eu talvez não gostei muito é que eu como treinador não colocaria a dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira eu colocava um dos dois e colocava o Natan porque o Flamengo precisava também de um zagueiro com um pouquinho mais de velocidade então eu particularmente não gosto da dupla Léo Pereira e Gustavo Henrique como não tem o Rodrigo Caico não joga nunca eu colocaria o Natan mas como o Rogério Cênia eu entendo o Rogério Cênia ele queria experiência que nesse momento o Flamengo precisa de experiência ele colocou a experiência em campo então é é um ponto de vista que também não está errado então parabéns ao São Paulo pela grande vitória é uma vantagem o empate São Paulo está classificado pra mim apesar do Flamengo ter melhorado pra mim o favorito a vaga ainda é o São Paulo ainda é o São Paulo mas São Paulo não pode chegar em São Paulo e sentar no resultado se não vai se enrolar e outro detalhe outro detalhe meu amigo torcedor do São Paulo São Paulo ganhou as duas do Flamengo parabéns mas o goleiro pegou demais nem sempre a sorte fica do lado lógico o goleiro do São Paulo é muito competente mas o Flamengo criou muito e isso tem que ser corrigido porque não vai ser sempre que o Flamengo vai perder esse caminhão de gols que perdeu naquele jogo e perdeu nesse mas foi uma grande vitória do São Paulo grande time grande treinador seguraram o cara o cara está fazendo um bom trabalho Rogério está no início de trabalho mas eu particularmente gostei muito do que vi muito do que vi parabéns a Flamengo e São Paulo mas principalmente a São Paulo pela vitória um grande abraço até mais valeu fui